A Polícia Federal forneceu informações que possibilitaram a Polícia Civil de Manhuaçu com o auxílio dos Correios identificar e prender um homem de 32 anos pelo crime de moeda falsa na manhã desta terça-feira no município de Matipó. No pacote foram encontrados mil reais em dez cédulas de 50 reais e cinco cédulas de 100 reais. As notas possuem características parecidas às verdadeiras com simulação dos elementos de segurança e repetição do número de série. Situação, segundo a polícia, impossível de ocorrer em notas legítimas. O suspeito preso, se condenado, poderá cumprir até 12 anos de reclusão.